É o carnaval da Rocinha explodindo na avenida. Assim que bate o coração da Rocinha, bateria do mestre Pato Roco, Carlos Pato Roco. Tá pintado de azul e verde o tapete da passarela, o tapete da Marquês de Sapucaí. Rocinha campeã do grupo de acesso no ano passado. Rocinha do presidente Maurício Matos, o carnavalesco é o Alex de Souza, o intérprete Anderson Pares. A escola vem apresentando o enredo, felicidade não tem preço. São 32 alas, 7 carros alegóricos, 3.700 componentes e as cores azul, verde e branco. Marquinhos, Marinho, Wander, Timbalada fizeram o samba enredo da Rocinha para este ano. Anderson Pares está cantando e a gente canta junto. A Rocinha na Sapucaí. Música 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 Seu show, show, show. Vamos lá! A sua realidade, a desigualdade, me faz ser mal. Não quero, não quero, não só a sua alegria, é de qualquer dia, é de qualquer dia. O samba da Rocinha, dinheiro não compra, é felicidade. E tá chovendo. Começa a chover, pelo menos ali no setor 1 tá chovendo, a chuva ainda não vai chegando, ela vai começando a chegar, o desfile da Rocinha começa embaixo d'água aqui no Rio. Vamos começar a curtir cada ala, cada carro, contar a história do enredo sonho sonhado, felicidade não tem preço. A Rocinha que esteve no grupo especial em 97 e tá de volta nesse 2006. A gente já começa a ver detalhes da comissão de frente da Rocinha, que ela é formada só por gente do morro da Rocinha. Tá aí o Daniel, elegância e a Gleice simpatia, primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira da Rocinha. Olha, a Gleice simpatia tem uma legião de fãs, faz jus ao nome, tem um sorriso do tamanho do mundo, é uma simpatia mesmo. Um sonho de riqueza, é o primeiro carro, o Abre Alas, da escola. Aí é o Abre Alas com os carros, as joias, as moedas, os seres mágicos que defendem as riquezas. Todo mundo já quis passar pelo arco-íris e encontrar um pote desse. A garotada da Rocinha, fazendo parte dessa ala, são as crianças da escola. Aí vem chegando o segundo carro, com alguma dificuldade ainda, de vez em quando o carro, há uma escapada pro lado da avenida. A Rocinha conseguiu de novo centralizar o carro e vem trazendo o seu segundo, a sua segunda alegoria, por um sorriso de criança. Os parques temáticos, fábrica de doces, brinquedos, tá tudo aí nesse carro que vem trazendo aí a proposta, o que você vai ser quando você crescer, né? Vivendo essa festa pra depois, no próximo setor, a gente ver o que cada um vai ser quando crescer. Olha o Roger aí, jogador do Corinthians, jogou no Fluminense, tá acompanhando a rainha, é um casal carnavalesco, Adriano e Galisteu e Roger. Ele seria o príncipe da bateria, Adriano e Galisteu, que é o padrinho da bateria, ela é a madrinha da bateria, da Rocinha que tá chegando aí. Vem aí a bateria, são os coringas da sorte, nesse jogo, os coringas são fundamentais e é o coração da Rocinha batendo. E vem aí os milionários da alegria, os integrantes da velha guarda, da Rocinha. Estão trazendo o terceiro carro, que é o grande prêmio. Liga aí, Vô. Kleber, é interessantíssima essa posição da velha guarda, é um resultado muito bacana e assim, de louvor pra Rocinha, colocar a velha guarda no lugar, no momento importante do desfile. E isso realmente é valorizar a velha guarda, parabéns a Rocinha por esse momento aí. E essas baianas aí, Maria Augusta? Olha, uma tentativa do Alex de fazer uma coisa diferente. A saia da aula das baianas, ela é feita em três níveis. Com arame, com armação aparente, decorada evidentemente, mas uma tentativa exatamente de fazer uma coisa diferente. Eu não sei se é água, se fechou, se molhou, não surtiu um efeito tão bonito, acredito, quanto ele desejasse. Vai entrar para um novo setor de... Muita pelo dinheiro. Antes, falando em conquista, falando em... Tá aí a Rocinha na sapuca aí. Coisa boa, a noite é da boa. Aí vem o carro, com o cupido, com as moças que dizem sim, as noivinhas da Rocinha. Esses trapézios aí na frente foram inspirados no filme Moulin Rouge, no momento que a personagem da Nicole Kidman se apresenta num trapézio como esse, deixando os homens babando. E aí eles querem dar qualquer coisa, o que você quer? Quer flor? Quer joia? Pra ficar com ela. Rocinha vem fazendo aí o seu desfile, é a segunda escola da noite. Dola sobe, dólar desce, essa aí é a cotação do dia. Esse aqui do carro que tá com problemas na concentração, ele representa já uma parte do mercado financeiro, cotação de dólar. E pra variar como era um carro acoplado, o que aconteceu é que a parte da frente dele entrou na avenida, um carro acoplado. E a parte de trás ficou presa lá na concentração, não entrou até agora. E se entrar vai estar completamente desmembrada, né? Porque uma parte da alegoria tá na avenida. Pessoal, a informação que vem lá da dispersão é que o Abrialas conseguiu sair, mas os carros dois, três e quatro estão parados na dispersão. A chuva aperta de novo, a escola tem um buraco, tem esse buraco aí que você tá vendo, né? Pra trazer exatamente a complementação de Hermes. Olha o buraco que ficou na avenida quando passou a escultura de Hermes, passaram algumas alas falando dessa questão da grana. E depois o buraco pra trazer o quinto carro. Um casal de mensal e porta-bandeira, Val e Fabiana. É o sexto carro da Rocinha, Marinha Augusto. Olha, é a primeira vez que eu vejo um carro, que é uma igreja, funcionar bem no estilo de escola de samba. É uma catedral gótico, é muito bem solucionado pelo Alex. Os sete pecados capitais retratados nesse carro, que você vê com um bom acabamento, com uma bela imagem, como já comentou a Maria Augusta. Aí passam as alas e já tem aí o portão, que seria o portão pra entrar na frente do carro, o último carro, né? Que começa essa fase. O pessoal luta pra ganhar dinheiro e aí vai embora. Aí vai embora, fica a briga pela herança. Quem fica com quem vem fechando o desfile, o último carro, as alas passaram na frente e a última alegoria vai exatamente fechar o desfile. E aí vem vindo o último carro. Finalmente o carro que tava dando problema, que pegou fogo e entrou na avenida, um pouquinho distante daquele portão. O carro que é o predileto do carnavalesco, né? Seria uma pena se ele não conseguisse entrar. E tá aí o carro do cemitério, um carro todo assimétrico pra reproduzir bem um cemitério, com vários tipos de escultura, de jazigos. A Marquês de Sapucaí viu passar a Acadêmicos da Rocinha, mais uma escola que fez o seu desfile, a segunda escola que fez o seu desfile, a Rocinha, voltando ao grupo especial e participando do Carnaval 2006.